Estamos de volta Neste momento, dando sequência à programação da festa A Eflipo abriu novo espaço para discutir grandes eventos culturais E apresenta Bate-Papo com Guilherme Robalim Que integra a equipe responsável pelo sucesso da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco Bom dia, boa tarde, boa noite Para quem está me assistindo Eu tenho aqui agora comigo uma grata honra de receber Guilherme Robalim, produtor cultural da nova geração pernambucante brasileira E é o produtor executivo da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco Parabenizá-lo mais uma vez pela premiação de melhor evento do livro da literatura Em 2003 E perguntar logo de cara a você Como é que é estar à frente junto com o Caro, com o Guilherme Robalim Como é que está à frente desse grande evento Evento de importo nacional e internacional Como é que é? Como é que o produtor executivo chega e solou a bola? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui É flipo, é um prazer estar aqui entre amigos E para falar sobre livro, literatura, eventos literários Agradecer também esse reconhecimento para a Bienal Olha, generoso, é sempre um desafio muito grande Mas o que a Bienal exige da gente também nesse sentido de comprometimento Também é muito prazeroso fazer a Bienal A gente trabalha dois anos É um trabalho de dois anos Que a gente imprime ali para poder fazer aquela entrega E é um trabalho muito árduo Mas assim, muito prazeroso Esse prazer, ele ainda se faz presente ali No dia a dia De toda a equipe Então assim, apesar dessa responsabilidade que pesa E é uma responsabilidade É um evento de porte nacional Regional, nacional Com articulações internacionais Inúmeros parceiros Então assim, não é um evento tão simples Mas assim, a gente procura levar com o máximo de leveza É importante também E uma coisa que eu aprendi trabalhando muito também nessa área Sempre estar valorizando nossas conquistas Por menores que sejam Então assim, é um dia atrás do outro E é uma satisfação É uma grande brincadeira É um grande barato Mas que a gente leva muito a sério A gente leva muito a sério o nosso trabalho Guilherme, quando é que Para a 14ª Bienal Internacional do Livro Você falou que são dois anos de entrega Mas assim, um ponto de partida Quando é que fizer isso aí? Como é que é pensado O tema Participante da equipe Executiva Escolha de autores Como é que esse espaço Ele está? Olha, a Bienal é um evento consolidado já É generoso Está indo agora para a 15ª edição Então assim, a gente tem alguns colaboradores Rogério Dispensa apresentações Uma pessoa que é muito aberta para o diálogo Então ele está sempre procurando ouvir Colaboradores, parceiros E assim, isso surge de uma forma muito espontânea Às vezes por colaboradores até diversos Para essa edição, por exemplo Essa questão da temática E essa questão da homenagem a Josué Foi uma sugestão de Rogério Foi uma sugestão de Rogério Que ele trouxe essa provocação Ele gosta muito de ler Acompanha muito o noticiário O Brasil voltou Para o Mapa da Fome Então Foi uma reflexão Uma sensibilidade dele Em sugerir Tanto esse tema como esse homenageado Lia de Itamaracá, por sua vez Já foi uma provocação de Schneider Que fez uma parte da coordenação De curadoria Dessa edição Já homenageamos Miró Também com sugestões de outras pessoas De outros parceiros Então A Cida Pedrosa também Foi homenageada na última edição Junto com o Paulo Freire Então assim, é um processo de construção Eu diria E que inclusive para 2025 Ainda não está definido A gente já vem Pensando o que pode ser feito O que poderia ser Trabalhado para 2025 Que é a 15ª Bienal Uma Bienal de 15 anos Ou de 30 anos É uma Bienal importante Para a gente Mas ainda não temos Nada definido Nem perto disso Ainda estamos começando Mas já estamos ligados nisso Eu acho bastante interessante Porque Me parece assim Um caos Mas é um caos Que tem ordem E vocês só sabem Não sabem ainda o nome Mas sabem já Os fatos Me diz uma coisa Guilherme Quais foram as dificuldades maiores Que você encontrou Que a equipe encontrou Na verdade Saímos de uma pandemia De coronavírus Com aquelas Podem-me Que eu tive Bastante prejudicada No sentido Que Teve menos espaço Tinha que Reforçavelmente Tinha que Limpeza De Um ambiente De um De um evento Para o outro Desculpa E Chegamos Nessa Bienal Meio que Com incerteza Porque Assim Como é que Isso dá Como é que Fez Como é que Foi Como é que vai ser Pós-pandemia E como é que foi Qual a dificuldade Maior Foi Essa ressaca Pós-pandemia Foi a troca Do estado Federal Novas Novas Pessoas Atores Atuando Qual a dificuldade Maior No evento Desculpa Olha Generoso A gente saiu De uma Edição Muito Vitoriosa Você esteve lá Conosco Em 2021 Foi uma edição Muito Vitoriosa Que a gente Realizou Ainda dentro De um contexto Pandêmico Com a série De Como é que se Chamava Critérios Não Não está vendo Requisitos De normas Sanitárias Que o evento Precisou adotar Ali Era Teste De vacinação As pessoas Com medo As pessoas Com máscara E a gente Conseguiu entregar O evento E o evento Mais uma vez Foi um grande Sucesso Então assim A gente chegou Para essa edição Muito animado A gente Chegou Com muita Energia Muita disposição Mudanças De governo Salutar Tanto a nível Federal Como a nível Estadual Também Tivemos isso Apesar de que Isso a gente Sabe que leva um tempo Para a engrenagem Pegar Em todas As suas instâncias Então isso Acaba Dificultando um pouco Justo a questão Do timing Eu diria que Nas duas edições Essa foi a realidade Da Bienal de 2021 Como a edição Da Bienal de 2023 É o tempo De resposta Sabe O tempo De resposta Para você consolidar As relações Sejam relações Com patrocinadores Com parceiros Governo do Estado Governo Federal Alguns editais Teve Leal de Blanc Teve Leal de Blanc Enfim Tudo isso O tempo de resposta Se dá muito Em cima Do evento Apesar de ser Um evento De dois anos De dois anos Que deveria ter Um tempo De resposta Maior Porque às vezes A gente busca A consolidação Dessas relações Com maior brevidade Mas acaba Que a coisa Só finaliza Muito próximo Do evento E isso Acaba trazendo Uma série De Circunstâncias Para a equipe Administrar Porque aí Atrasa O nosso cronograma Algumas etapas Para a gente Ter resolvido antes A gente Não consegue Por causa Dessa ausência De De retorno Então assim Eu diria Assim Que é Esse relacionamento Com os parceiros Tanto público Como privado Também Até na iniciativa Privada Muita coisa Acontece Muito próximo Do evento Isso traz impacto Na divulgação Isso traz impacto Em toda a cadeia Tudo que vem atrás Então assim A gente acaba tendo Que fazer um esforço Dobrado Em uma corrida Assim De chegada Muito forte O sprint final É muito forte Da BN Exige muito De todo mundo Que está envolvido De todo mundo É verdade Eu nem sei disso Já estou Em sete edições Estou quase Um dinossauro Mesmo Na verdade Eu estou Para uma nova baixa Um dinossauro E a dificuldade Ela parece Bastante corrosiva E aperta Todas as instâncias A gente A gente que produz A gente que produz A gente vem sofrendo Por conta dessa Muito Em cima da hora Que as coisas Começam a A ter esse O que é Guilherme Me diz uma coisa Público Como que foi o público O público Eu creio Foi o esperado Talvez tenha até Passado a expectativa Mas a procura Do livro Da literatura Como é que você viu Houve uma Imersão Do público Na literatura Editada Tanto localmente Toda brasileira Como é que as editoras Viram Diante Do que você mesmo Chamou Nessa nova Atitude Pós-pandêmica Olha Foi Foi muito bacana A presença Do público Mais uma vez Nessa edição Da Bienal Que com certeza Eu posso estar dizendo Que mais uma vez Repete O sucesso de público O sucesso de crítica E a gente fica muito Satisfeito Com isso E a gente sabe O esforço do nosso trabalho Em colocar tudo de pé Olha Eu diria assim Que a participação Do público Após a A pandemia Foi bem interessante E a gente fez Umas apostas Para essa edição É um público jovem Forte Em diversificar Muito Nessa linha Então a gente Trouxe lá Você esteve lá conosco Por exemplo O Rafael Montes Não é E assim Um sucesso estrondoso O que ele mobilizou De um público jovem Que é um público Ávido Pelo livro Por leitura E mais do que isso Por experiência Você vê ali Que as pessoas Iam ler Hoje mais As pessoas vão ali Em um ambiente Feito a Bienal Não só mais Para comprar o livro Mas para Comprar o livro Pegar Um autógrafo Tirar uma foto Com aquele autor Encontrar outros colegas Quem tem Quem tem um gosto Em comum E assim É muito satisfatório A gente perceber isso Principalmente Desse público Mais jovem A gente teve também O Pedro Ruas A Clara Alves Foram nomes Também aí Que levantam A bandeira LGBTQI+, E também Foi um grande sucesso E grandes personalidades Também Eliane Brum Teve conosco Chico Sá Então assim A gente apostou muito Nessa dinâmica De ter a participação Do escritor Interagindo com o público Depois Numa sessão De autógrafo Com um espaço Mais dedicado Para essa interação E eu acho Que foi um diferencial Para essa edição Esse tempo A Bienal São várias coisas Acontecendo ao mesmo tempo Mas eu acho Que a gente conseguiu Imprimir esse olhar De uma maior aproximação Que eu acho Que é isso Que o público busca Não só o livro E a leitura Mas esse contato Eu acho Que foi isso Que a gente percebeu Lá na Bienal O período Da pandemia Nos deixou presos Literalmente Presos Em nós mesmos Dentro de nós Nossa casa Nosso público Nossa mansão Nossa Nossa periferia Mas estávamos sempre Ali Porque até porque São sanitárias Nele A gente não podia Brincar com aquilo E o que me deixou Bastante feliz Foi a diversidade E a Bienal Encontrou Encontrou E expandiu A Clara Alves E eu falo Em todo espaço Da plataforma Que eu disse Que eu estava lá Dois dias Clara Alves E o Pedro Rua Além de outros Teve um Teve um Agora eu não vou lembrar Que foi uma conquista Eu tive a cabeça E no passeio Assim Dado a volta Da A A A Negócio Vai cair Da E você De começar Da lá Para fora Fica Ficou muito legal Essa experimentalização Do público Com novas linguagens O público É o TVT Que Que A mais É uma Interimagem Trabalar Eu acho Bastante interessante E também Eu vi Bastante Eu acho De psicanálise Eu acho Devido A questão Da prisão Da liberdade É Psicanalistas Estavam De peso Lá Mas Todos apostaram Nessa Então Foi Diano Urbiana Como Puxa Que Era H Tem E Eu Só queria Parabenizar Porque A gente Sabe Como É A gente Chegava Lá Chegava Lá De nove Da manhã Nove Da noite E Nesse Mais Terioso Que Os Trezentos Anterior E A gente Falou Com Curadoria Com Todos Ambientes Ambientes Da Bienal Então Fica Sendo Uma Família Porque A gente Começa A conhecer A gente Não tem Acesso Então É um Grande Barato É um Grande Barato Um Grande Prazer Bienal É É Sim É Sim É Um Grande Barato Estar Lá Na Bienal E Concordo Com Todas As Suas Palavras Generosas É Uma Grande Família E A gente Percebe Esse Sentimento De carinho E Eu Acho Assim Que É Inevitável Porque A Dedicação De Tanta Gente Para Fazer Aquilo Acontecer Não É Só A equipe Que está Ali Diretamente Envolvida É um Evento Que envolve Várias Instituições De cultura De educação Então É tanta Dedicação Que exige Que não tem como A gente não Ter esse Sentimento De realização E Estar vestindo A camisa Por uma Causa Nobre Enfim Por algo Que faz Sentido Que tem Consistência Que tem Desdobramento Então Assim É um Grande Barato Estar lá Apesar Desses Desafios E Assim A gente Procura Sempre Trazer Alguma Coisa De Novidade Já algumas edições Que a gente Trabalha O viés Do quadrinho Que a gente Sempre trabalha Isso daí Eu acho Que a pandemia Generoso Você tem Tocado Muito Nesse assunto Nos Trouxe Uma Situação Onde Ficou Muito Evidente O que Acontece Com o ser humano Sem arte Sem cultura Porque Naquele momento De pandemia Onde estávamos Nós E nós Eu não Conheço Ninguém Que não Recorreu A um Livro Que não Recorreu A um Filme A uma Música Então Assim Eu acho Que isso Mostra Bem a Dimensão Do que é Cultura Para o ser Humano A gente Precisa Disso Desse Tipo De Conteúdo Desse Tipo De Informação Desse Tipo De Atmosfera Então Assim Fica Também Esse Recado Algo Tão Substancial Tão Importante Humano E nós Fazedores De cultura Generoso Tanto A Flipo Como A Bienal E a gente Concordando aqui Que uma grande Dificuldade É levantar Parceiros Em consolidar Relações Então Assim Fica aqui Um registro Da importância E do gesto Também Se buscar Aporar projetos Feitos A Flipo Feitos A Bienal Na área De música Na área De cinema Cultura em geral Ela precisa Muito De incentivo Aqui no Brasil E É algo Que eu lhe disse A pandemia Trouxe esse registro Para todos nós Não somos nada Sem cultura Lá na Casa Rosário Da UTF Rosário Do lado Eu acho Que Eu consigo Com O Infernalista Brenan Que Adiantou No E Tem uma Traga O Coração Tem Um Porto Aqui Nós Temos Saudade Do futuro Esse Approach De coisas Mastigando Batendo Na cara Trouxe saudade Do futuro Porque o futuro É a arte E ainda mais Quando ela vem Carrega tudo Que é A educação Vocês colocaram Muito bem A questão De ontem A global É a global E gastro O futuro O futuro O futuro O político Acesse A ONU E Dozo Oé Colocou Coisas Que Ainda A gente Tinha saudade Daquela Tática De base E não sabia E foi muito importante Assim como Preservaram A imagem A lembrança De melhor Como Muito legal Guilherme Me diz uma coisa Quais são As suas considerações Finais Diante Do evento Eu quero Parabenizar Mais uma vez Eu que participo De tal Do Já estou aqui Pensando Quero saber Qual é o próximo O tema Que você não Vai revelar Ou não Entender E é para A gente ficar Já ligado E ver Quais são O caminho Que a gente vai tomar Faço as suas considerações E muito obrigado Por estar aqui Com a gente E a gente Se aguarda Sempre E quer conversar Sempre com você Com a companhia De evento É quem A gente A marca Da Bienal De Pernambuco Olha Generoso Primeiro Também agradecer A oportunidade De estar aqui Tendo essa conversa Bacana De estar falando Sobre o nosso trabalho Estar apresentando Um pouco O que é a Bienal O que é que a Bienal Representa Para a gente Então assim Agradecer De coração Essa oportunidade Muito bacana Esse gesto Não Eu gostaria de dizer Para a Bienal 2025 A gente está animado A gente está pensando Em algumas novidades Sim Já tem Algumas coisas Sendo articuladas A gente entende Que No Bienal A gente traz Um retrato De dois anos É uma Panorâmica Do que acontece Não só no estado De Pernambuco Mas No Brasil E no mundo Em dois anos Assim É muita coisa Então a gente Está atenado O que é que vem acontecendo No campo da literatura O mercado editorial Como um todo Está sempre se reinventando A gente percebe Inclusive Em outras Bienais Fortemente E a gente busca Inspirações O que acontece No Rio O que acontece Em São Paulo O que acontece Em Porto Alegre O que acontece Fora do país E criar Nossas conexões Com o nosso DNA A gente gosta muito De trabalhar Com esse viés Da criação De fazer associações De misturar Acho que é muito Do pernambucano A gente nunca Vai ter aqui Uma Bienal Em Pernambuco Acredito eu Com o viés Completamente Feito a Bienal Que tem a de São Paulo São características Diferentes São mercados Diferentes São aspectos Culturais Diferentes Então assim A gente procura Muito valorizar E se identificar No que é que a gente faz E é isso Que a gente busca Parceiros Do que lá De Da Flip O Alexandre Santos É um batalhador Também do livro Está conosco Não é de hoje Queria agradecer Também Mandar um abraço O seu trabalho Também Generoso Que já vem Contribuindo Com a minha nau A várias edições Então a gente Precisa de gente Aguerrida De gente Bem intencionada Que venha Para somar Com ideias Com formulações Com energia Porque a gente Precisa De energia Para entregar Essas coisas Não é E São vários projetos Que acontecem Dentro de uma Bienal de livros Algumas sementinhas A gente já vem Plantando Já vem botando Aguinha E a gente Espera ver Prosperar Para 2025 Algumas outras Coisas ainda Surgem Nesse caminhar Mas eu tenho Certeza Que a gente Está pronto Para fazer Uma entrega De qualidade Nessa 15ª Bienal Que se aproxima Um forte abraço A todos Obrigado Obrigado Guilherme Um forte abraço A todos Que estiverem Aqui conosco E Estamos juntos Parabenizando o produtor Guilherme Robali Pela participação No nosso encontro Vamos a uma rápida Pausa Na transmissão A programação Deflipo Retornará Em breve Jegantena Você 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 Vai E Você Obrigado.